Olá, bem-vinda, bem-vindo, Dr. Felipe Batistella, psiquiatra na área que seu professor de saúde mental para você ter uma mente mais natural. Tem alguma planta medicinal melhor aí para me ajudar na ansiedade e sono? Eu estou aqui para te ensinar as que tem mais evidência científica em relação a ajudar você num quadro de humor, num quadro de ansiedade, num quadro de insônia. E agora a gente vai aprender sobre a eritrina mulungu. Conhece ela? Já usou? Não usou? A eritrina mulungu é como ela é mais comumente conhecida aqui no sul do país. No Nordeste eles chamam ela de eritrina velutina. Diferente das outras, agora a gente vai usar o caule, a casca do caule, para extrair o princípio ativo. O principal deles é a eritrina, que é uma boa opção principalmente para indução de sono. Há relatos que pode sim ajudar num quadro de ansiedade, às vezes até num quadro depressivo leve. Mas o que tem mais evidência mesmo é no sono. Até como relaxante muscular ela pode ajudar em algumas pessoas. O mulungu, ele é muito conhecido no ramo da fitoterapia para tratamento de transtornos do sono, para insônia. O que de mais importante você precisa saber sobre o mulungu? Bora lá que eu vou te explicar. Diferente lá da camomila, do passiflora e da melissa, que os estudos científicos conseguiram mostrar. O mecanismo de ação deles está mais relacionado ao efeito no GABA, no receptor GABA. No mulungu ainda não está bem elucidado, mas tudo indica que tenha também um efeito sobre o GABA, que é um receptor cerebral inibitório que inibe a ansiedade. Se eu comparar o efeito do mulungu na ansiedade junto com o efeito do passiflora, a passiflora é melhor para a ansiedade. O mulungu, como eu já comentei, ajuda mais no tratamento da insônia, na indução do sono, de uma forma natural. Contra indicações e efeitos adversos. Preste atenção. Ela também é contra indicada na gestação e na lactação. Se a mamãezinha estiver amamentando, não deve usar. Algo importante sobre o mulungu é que ele tem um efeito hipotensor, quer dizer, ele pode abaixar a sua pressão. Então, se você usa algum remedinho para diminuir a pressão, é importante que você tenha autorização do seu cardiologista, do seu médico, claro. Mas você vai ter que monitorar a sua pressão ao longo de pelo menos uma ou duas semanas, que às vezes o próprio mulungu dá uma diminuída na pressão. Se somar com o efeito do antipertensivo, ali do seu atenolol, propanolol, captopril, às vezes abaixa demais. Numa dessa, gente, é questão do seu médico diminuir a dose do remédio de pressão para você manter o mulungu. Seria até bom. Imagina se você diminui o remédio de pressão. O mulungu não deve ser usado por pessoas que tenham arritmias e insuficiência cardíaca. Como efeito adverso. Ele é um sedativo, então pode causar sonolência. Toma cuidado, não é para tomar e sair dirigindo, nem operando máquinas pesadas. Se tomar demais, pode causar sintomas semelhantes ou da depressão e até paralisia musculária. É importante você saber que não é indicado você usar o mulungu por mais de 30 dias. Então você deve usar 30 dias para pelo menos 7 dias e se precisar voltar a usar. Então 30 a 7. Use a 30 para 7 para dar tempo do seu organismo voltar no estado normal e você poder usar ele de novo, se é que vai ser necessário. Tem algumas pessoas que depois desses 30 dias já nem precisa usar ele mais para ajudar no sono. Espero que aconteça isso com você. Se você usa um diazepam, um clonazepam, um alprazolam, um ansiolítico, você precisa mesmo avisar que você começou a usar o mulungu para o seu médico. Porque o mulungu pode aumentar o efeito do diazepam, dar mais sono, mais sedação no clonazepam. Então ninguém quer ver você sedada, sedado no outro dia ali, parecendo um zumbi sonolento. Mas numa dessas, se isso acontecer, é uma oportunidade do seu psiquiatra, do médico responsável por você começar a diminuir o tarja preto enquanto você usa o mulungu. E quem sabe você consegue fazer a transição de algo que é perigoso, que é o tarja preto usado por mais de 6 meses, por algo natural que você pode usar 30 dias seguidos, para 7, usar mais 30. Alternativa aí para você melhorar a sua saúde. Olá, Dr. Felipe, agora me explica como que eu faço o chá, como é que é se achar, se der coxão, como que eu preparo o mulungu. Vou explicar isso para você na próxima aula.